É que eu nasci. Nunca a gente pode deixar de sonhar. Temos que sonhar todos os dias, por mais difícil que seja o dia. E sempre plantando sementes. Sementes de hoje e sementes do amanhã. Quando nós vamos, outras gerações surgem. E nós continuamos. Através de gerações e gerações e gerações. Então, com vocês eu nasci. Nasce. Nasce nascente. Nasce o amor. Na pele da flor da mãe da gente. Oh, minha mãe. Mãe alegria. Você é arte, minha mãe, poesia. Você é da união que gera um crião que vira afeto e afeto. A alegria vibra, vibra. Quando a vida faz acontecer e gera um belos frutos. A gente vira gente. E o projeto da gente torna-se consequente. Quando a gente pisa firme e vê gente dando as mãos. Dando as mãos. Com amor e consciência. E aí, com inteligência. Vamos marcar o nosso tempo. Marcar o nosso tempo com alegria de viver. Alegria de viver este momento cultural. Alegria de viver. Obrigada.